Vamos experimentar essa delícia. Olha, pelo que pareceu, a massa fica bem fofinha depois de assada, né? Uma massa leve, como a Deia já falou. Mas eu vou experimentar isso na prática agora. Acho mais vantagem. Eu também. A gente fica falando, falando, falando. Melhor mesmo a comer, né? Ó, meia dúzia. Ah, tá. Deu certinho. Então, esse tamanho... Que tamanho de forminha é esse? Tem um número específico? Essa aqui é a número 2. Número 2, tá. Então, dá 6 forminhas, dá número 2. E olha a cor da massa, como fica bonita também. Dá pra fazer esse cupcake com integral? Se eu quiser deixar lá ainda mais, se ela vai ficar pesadinha. Não testei. Não testei, não testei. Tenho receio de falar. É, melhor testar, né? Eu testo e depois eu te conto, tá? Porque pode ser que não fique tão fofa a massa, né? Que a integral pesa um pouquinho, né? Inclusive, porque quem me ajuda nas receitas doces é o meu amigo Manuka, né? O Manuka, que tá sempre aqui. Não, não mesmo, Manuka. Obrigada, viu, Manuka. Agradecer pra ele. Que arrasa nos bolos decorados. Gente, é fantástico o trabalho do Manuka. Você precisa conhecer. É. Agora vem pra cá, vem comigo. É uma leveza. Que é muito bom. É muito bom. É muito saboroso. É muito saboroso, né? Faz toda uma diferença essa casca. Porque você viu que a massa é simples, né? A massa é extremamente simples. Aí depois a gente pode ter outras ideias, por exemplo, de colocar casca de outras frutas além da massa. Pode fazer com pera? Pode, lógico. Pode. Nossa, como ficou gostoso. É, muito gostoso. Olha aqui, gente. Presta atenção. A gente consegue encontrar uma casquinha ou outra aqui. O que deixa a massa mais saborosa e muito mais nutritiva. Hum, muito bom, muito bom. Pra criançada é muito legal. É muito bom mesmo. E a gente vai incluindo coisas boas na alimentação. Sim. Como a gente já falou, reduz a quantidade de lixo, né, Deia? Exatamente. Hum, ah, eu adorei. Adorei. Você vai voltar com mais ideias de... Vou voltar. Aproveitar alimentos, né? Sim. Vai fazer mais matéria, já tô sabendo. Vamos. Então tá bom. Manuca, obrigada de novo, viu, querido? Ó, seguinte, pra você fazer contato com a Deia Lopes, é no e-mail, temborogodô, arroba gmail.com. Temborogodô, arroba gmail.com. Olha, eu não quero só agradecer, mas eu quero também te parabenizar por essa ideia e pelo resultado das coisas que você tá trazendo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando. Obrigada, viu, Lindona? Obrigada. Ótimo dia pra você, viu? Pra você também. Obrigada, parabéns. Obrigada. Show de bola. Vamos fazer.